Jornada Mundial da Juventude, redes sociais, celebrações cristãs diferenciadas. Como todas as igrejas, hoje em dia, atraem e mantêm os jovens e as famílias perante um mundo virtual. Especialistas debatem a importância da religião nos tempos atuais. E ainda, a presença de Nicolas Torres, o eterno Jaime, do grande sucesso Carrossel. No Em Revista, nesta terça-feira, ao vivo, às nove da noite.